Você sabe como realizar um eletrocardiograma no seu paciente? Onde colocar os eletrodos e como colocá-los? Continue aqui comigo, que hoje nós vamos aprender a técnica de eletrocardiograma. Então, já deixa o seu like aqui e se você não é inscrito, vem aqui, ó, se inscreva no nosso canal. Música Guerreiros e guerreiras da enfermagem, querem nascimento com mais um vídeo novo no canal. Hoje nós vamos aprender a técnica, a prática de eletrocardiograma. Você vai aprender como realizar um eletrocardiograma no seu paciente. O eletrocardiograma é um exame que vai ajudar a avaliar a atividade elétrica do coração. Na verdade, esse exame traz uma representação gráfica da atividade elétrica do coração, podendo ser evidenciado arritmias e algumas doenças cardíacas, como infarto agudo do miocardio, por exemplo. Para realizar esses exames, quais são os materiais que você vai precisar? É óbvio que você vai precisar do aparelho de eletrocardiograma, que é esse aparelho aqui. Você vai preparar todo o material, direcionar-se ao leito do paciente e explicar o procedimento que deverá ser feito, sinalizando para que ele fique em silêncio e não mova os braços nem as pernas durante o exame. Auxilie o paciente para que ele deite em posição dorsal, com a barriga voltada para cima e o tórax exposto. Quando o paciente tiver excesso de pelo, você deverá realizar a tricotomia nos pontos de fixação dos eletrodos. E caso a pele do paciente esteja oleosa, você deverá realizar a higienização. E aí você vai fixar os eletrodos na pele do paciente, de acordo com as derivações precordiais e periféricas. Para a análise das derivações precordiais, nós vamos fixar os eletrodos no tórax do paciente de V1 a V6, que não é algo aleatório. Você precisa saber qual a localização, quais os espaços intercostais nos quais você vai fixar os eletrodos precordiais. Para a localização desses espaços intercostais para posicionamento dos eletrodos, é importante que você saiba localizar o ângulo de Lois, o ângulo de Loí. O que é o ângulo de Loí? Como vocês podem observar aqui nessa figura, o ângulo de Loí é esse local que eu estou mostrando agora. Ele é formado a partir da articulação da borda inferior do manubrio com o corpo do externo. Então, esse aqui é o ângulo de Loí. Para que serve o ângulo de Loí? Para que você precisa saber? Porque ele é o ponto de referência para você passar a contar as costelas e também os espaços intercostais. Então, aqui nós já temos o segundo espaço intercostal, depois o terceiro, o quarto. E nesse quarto espaço, nós vamos fixar o primeiro eletrodo, que vai corresponder a V1. Nós vamos localizar o quarto espaço intercostal à direita do externo. Esse local irá corresponder ao eletrodo V1. O próximo passo é você localizar o quarto espaço intercostal à esquerda do externo. E essa localização irá corresponder a V2. Você irá localizar o quinto espaço intercostal na linha M clavicular, no meio da clavícula do lado esquerdo. E esse ponto irá corresponder a V4, como vocês podem observar agora. E o V3? O V3 vai ficar no ponto médio entre V2 e V4, no meio de V2 e V4 que você já havia colocado. E o V5? O V5 se localiza no quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior. Essa aqui que eu estou mostrando agora é a linha axilar anterior, antes das axilas. E o V6 vai ser localizado no quinto espaço intercostal, na linha axilar média, no meio da linha axilar, que é essa que eu estou mostrando agora. Para análise das derivações periféricas D1, D2, D3, AVL, AVF e AVR, você vai colocar os eletrodos nos braços, no braço direito, na perna direita, braço esquerdo e na perna esquerda, evitando regiões ósseas e articulações. Após o posicionamento de todos os eletrodos, você vai conectar os cabos dos eletrodos e você vai utilizar a imagem que contém no cabo central dos eletrodos. Você vai utilizar essa imagem para relembrar as posições dos fios, que os fios vão vir coloridos e identificados V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Você vai prosseguir com a conexão dos cabos nos respectivos eletrodos, de forma que o cabo de V1 deverá ser conectado em V1. O cabo de V2 conectado no eletrodo corresponde a V2 e assim respectivamente. Após conectar todos os cabos nos respectivos eletrodos, inclusive os dos braços e das pernas, você vai apertar o botão Segue no aparelho de eletrocardiograma, como eu estou mostrando agora. Você vai introduzir o papel, você vai apertar o botão Segue e vai aguardar até que o exame termine e vai identificar o exame do paciente com o nome completo, prontuário, idade e a hora de realização do exame. Se você gostou, deixa um curtido aqui, isso ajuda muito para o crescimento do canal. Se você não é inscrito, vem aqui, se inscreva aqui no nosso canal. Eu vou deixar essa imagem do posicionamento dos eletrodos e da explicação lá no meu Instagram. Então, corre lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu Instagram e você aproveita e me segue lá também. Um abraço e até a próxima!